Olá, bom dia! O Fique Sabendo está no ar. Nos destaques de hoje, motorista fica ferido após capotar carro em Ribeirão. Força tática prende traficante com cocaína e maconha na Vila Elisa. Motociclista morre carbonizado após bater de frente com o caminhão. Trio é detido suspeito de furto em Batatais. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já! Um motorista ficou gravemente ferido após capotar seu veículo no final da manhã de ontem na Avenida Andréia Matarazzo, Ribeirão Preto. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava acessando a avenida vindo da rodovia Alexandre Balbo, quando por motivos desconhecidos perdeu o controle da direção e colidiu contra uma mureta de concreto vindo a capotar. O SAMU e o corpo de bombeiros foram acionados e a vítima foi retirada das ferragens, sendo socorrida para a unidade hospitalar da cidade. De acordo com a PM, após o acidente teve um princípio de incêndio e o fogo foi extinto com o auxílio de um extintor. A Polícia Civil investiga o caso. Policiais Militares da Força Tática prenderam um traficante com grande quantidade de entorpecente em Ribeirão Preto. Segundo informações da PM, durante o patrulhamento rotineiro, os militares depararam com o acusado em atitude suspeita, que ao avistar a presença das viaturas apresentou certo nervosismo. Durante a abordagem, foi localizado um celular e dinheiro. Indagado sobre o que estaria fazendo, ele confessou ser o responsável pelo tráfico no local e levou os PMs até um terreno baldio, onde a droga estaria escondida. No local foram apreendidos 1,174 kg de maconha, 1,279 kg de cocaína, 4 balanças de precisão, 2 facas, vários pinos vazios e substâncias para refino de cocaína. O traficante foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e preso em flagrante por tráfico de drogas. Um trágico acidente na manhã de ontem matou o motociclista Carlos Henrique da Silva, de 47 anos, que pilotava uma moto com placa de Ituverava. O acidente aconteceu na rodovia Paulo Borges de Oliveira, na altura do quilômetro 42. De acordo com informações da polícia, Carlos trafegava no sentido Guaíra-Miguelópolis quando tentou ultrapassar um caminhão e bateu de frente com outro. A moto foi arrastada por 50 metros e acabou explodindo, incendiando também o caminhão. Silva teve morte instantânea e o motorista do caminhão foi socorrido em estado de choque. Um caminhão-pipa de uma usina da região foi usado para apagar o fogo. A polícia civil registrou a ocorrência e investiga o caso. A seguir, trio é detido suspeito de furto em Batatais. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Um trio de 16 e 21 anos foi preso suspeito de furto de um transformador de uma empresa no Distrito Industrial no início da noite de ontem em Batatais. Segundo o BO, policiais militares durante o patrulhamento foram informados que três indivíduos teriam acabado de furtar um transformador de uma serralheria e tinha tomado rumo ignorado. De imediato, os militares foram para o local e conseguiram abordar LGS de 21 e dois adolescentes de 16 anos. O trio confessou o furto e o transformador foi localizado próximo à serraria, atrás da empresa. O trio foi levado para o plantão policial. O maior foi autuado em flagrante por furto e corrupção de menores. Ele ficou à disposição da justiça. Os menores foram ouvidos e liberados para seus responsáveis. O transformador foi devolvido ao proprietário. Ninguém acertou as dezenas daqui na concurso 4.998 que acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 5 milhões de reais. Os números sorteados foram 10, 12, 21, 29 e 40. A Loutomania Concurso 1977 também acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 3 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 01, 03, 06, 08, 09, 11, 18, 20, 26, 31, 32, 37, 49, 68, 71, 75, 77, 86, 87 e 91. A dupla Sena Concurso 1947 também acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 1 milhão de reais. Confira as dezenas sorteadas no primeiro sorteio. 09, 23, 30, 31, 36 e 40. No segundo sorteio os números foram 17, 21, 28, 29, 42 e 47. Dia de sorte, concurso 162 também acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 1 milhão e 200 mil reais. As dezenas sorteadas foram 06, 10, 11, 14, 20, 24 e 25. O mês da sorte é julho. O Fique Sabendo termina aqui. Fique ligado, vem aí o Educadora Entrevista. Amanhã volto com outras informações. Uma boa tarde para você e até lá.